Fala pessoal, Jonas Machado na segunda noite de Espoaca e eu tô aqui na Arena de Rodeios e hoje o tema é casal. O nosso amigo Pedro Chatardi já falou que hoje o clima está no amor do ar. Já tem uma moça aqui vendendo flores no SEP que a gente tá falando ali da atração, mas vamos ver aqui o que a gente consegue tirar, né? Como é que narra que é bancada, meu câmera? E aí, meu amigo, tudo bem com você? Tudo, tudo ótimo. Qual é o seu nome, meu amigo? Francilei. Francilei, você tá aqui, o cara trabalhador, aqui de noite e a mulher tá esperando em casa ou tá com você aqui? A mulher tá esperando em casa, né? Porque ela trabalha de dia, né? Tá muito cansada, né? E amanhã é segunda-feira pra retornar pro trabalho, né? Pedir pra ela ficar em casa. Ela tem que fazer a correria, né? Mas a pergunta que não quer calar, depois de um dia de trabalho, seu ideia, quando você chegar em casa, vai tomar aquele banhozinho, vai fazer aquele amor gostoso? Rapaz, eu acho que não, porque a mulher vai tá dormindo e eu vou tá morto e cansado. Mas tem nenhum gatilho não, assim, tipo, uma chamada no cara, rapaz, se eu fizer isso aqui, ela sabe que eu quero e vai rolar. Tem não, tem não, irmão, tem não. Quando eu já tô aqui, meio que eu saio aqui nas polcas, já saio quatro horas. Meu amigo, eu entendo como é que é, essa é a vida de casado, meu amigo, muito obrigado, boas vendas pra você. Meu amigo, já sabe, aqui um casal, oi casal, boa noite, boa noite, casal, boa noite, casal. O casal deixou o nó de lado, aí, ó. E aí, meu amigo? Não ganha dinheiro quem não quer. Se quiser ganhar dinheiro é só vir comprar água mineral e vender. Qual é a fórmula do dinheiro? A fórmula é o trabalho. Trabalho. Disforço. Dedicação. E é isso daí. Chama, filho, bom trabalho. Rapaz, vamos dar uma andada pra aqui, hein? E aí, meu amigo, tudo bem com você? Tudo. Vai pra onde? Vou também. Fodeio, bora. Vai ou não vai? Corre, corre, corre. É uma correria, tamo junto, filho. Oi, tudo bem com você, carida? Qual é o seu nome? Andréia. Andréia, como é que tá aí as vendas do Copo Sul aqui nessa SPAC 2024? Pai, agora que começou, hein? Começou a segunda noite, tá vendendo tudo, né? Bom trabalho, querida, manda um abraço pro pessoal que tá em casa. Um abraço. Olha só, Andréia aqui. Rapaz, eu tô vendo nenhum casal, vamos subir. Tô vendo um casal aqui. Estou em busca de um casal bonito, hoje, pra entrevistar. Estamos aqui com ele, meu amigo. Como é o seu nome, meu amigo? Glátis, só não é o Cameli. É o Glátis, o nome poderoso, o nome da Mário, como é o seu nome? Daniela. Daniela e Glátis, quanto tempo vocês estão de relacionamento juntos? Três anos. É três anos mesmo? Três anos. Porque geralmente o homem erra, né? Vamos lá, quem foi que disse eu te amo primeiro? Foi tu ou foi ela? Ei, rapaz, acho que... Não lembro não. Eu, hein? Foi tu mesmo? Foi. Tu lembra a situação que tu pediu ela pra namorar? Pediu ela namoro ou não? Lembro mesmo. Conta aí pra nós. Rapaz, eu vou... Conte a verdade, olha aí, ó. É, meu amigo. Fale, meu amigo, você fica tímido não. Pra mim pedir ela pra namorar? Isso, é, exatamente. Mas tu não vai postar não esse vídeo, né? Vai nada. Ah, então tá bom. Nem lembro. A gente trabalhava junto. Bom, olha aqui a história. Vocês trabalhavam juntos? Então já tem uma base trabalhadora na união de vocês, né? E esse pra se quebrar aí foi o que tu queria jogar bola, não deixou? Rapaz, foi... Foi as galinhas. Massoura. As galinhas, roubando galinha aí. Ou a galinha ou o braço, né? E aí... Muito obrigado pela participação em vocês. Abraço, viu? Felicidade pro casal. Fica com Deus. Vamos, meu câmera. Vamos dar uma andada. Temos um casal aqui também. Outro casal. Boa noite, meu amigo. Tudo bem com você? Tá só na bananinha aí? Só na bananinha. Como é o seu nome? Michel. Michel também é esposa dele. Tudo bem, querida. Como é o seu nome? Elenilza. Elenilza, a gente tá... O tema hoje da live é casal. A gente quer saber como é que... Quanto tempo vocês estão juntos aí nesse relacionamento? Vem ter uma filha já crescida também, bem criada, né? 23 anos. Procede essa formação porque o homem às vezes erra, né? Sim. Quem foi que disse eu te amo primeiro? Foi eu. Foi você? Pai, esse cara é muito romântico, né? Eu me apaixonei. Me apaixonei quando eu vi ela. Rapaz, hoje eu vou dizer eu te amo pra minha mulher, amor. Eu te amo, viu? Nossa filha fica... Cresça. A gente cuide que nem aquele casal lindo, né, meu amigo? Meu amigo, obrigado, viu? Boa noite, hein? Boa noite. Manda um recado pra eu só andar em casa aí. Rapaz, quem tá em casa pode vir prestigiar esse show aqui. Coloquei errado. Manda um recado de amor pra... Manda um recado de amor aí pro pessoal que tá em casa, que quer ter uma relação meio duradoura e feliz. É só ficar calado. Obrigado, meu amigo, que tamo junto. Boa noite, querida. Esse aqui tá solitário, tá sem casal nenhum. Meu amigo, tô vendo você sozinho e tô vendo dois pós de... de rabada aqui. Cadê a sua mulher? Tô com o meu parceiro. Tá aqui na mulher ainda. Ah, o teu parceiro tá sendo tua mulher hoje. Não, mas a minha mulher tá vindo também ainda. Como é que você chama, meu amigo? Marcos. Marcos, tem quantos anos? Tenho 22. 22 anos de amor, você é um garanteador ou você é apenas um Marcos, trabalhador? Trabalhador. Mas você busca o amor na sua vida, né? Já tenho. Você já tem? Já. Então dê um recado pra ela, ela não tá aqui, mas você vai dar o recado pra ela vem em casa. Meu amor, eu te amo, viu? Só isso, meu amigo? Eu já é, o te amo já é muita coisa, né? Ela sabe. Ela sabe. Valeu, Marcos. Tamo junto. Abraço. Só uma aqui mais aqui. Vamos dar uma dada, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Opa, meu amigo, boa noite. Tudo bem? Jonas Machado aqui da Coitidado. Tudo bem, querida? Como é que a senhora se chama? Maria Madalena. Maria Madalena e o seu? Marido. Hoje o tema da nossas reportagens é sobre amor. E eu vi ali, bati o olho em vocês, rapaz, esse casal, esse casal tem muito pra entregar. Como é que o cara, vocês são, primeiramente, quanto tempo de casado vocês estão juntos? Quanto tempo vocês estão juntos? A gente não é casado não, até. Vocês não são casados? Não, não, eu sou viúva. Só andando junto aí. Bacana, mas a juventude tá acontecendo aqui alguma coisa, tá ou não tá? Aí você escolheu ela pra vir aqui na segunda noite da Expo Acre, no rodeio, pra ver algo radical. É isso mesmo. Manda um abraço aí pro pessoal que tá em casa e diga, aquele que busca o amor, o que ele tem que fazer pra buscar o amor e achar o papo efeito. Tem que fazer assim, né? Tem que fazer, porque é amizade, né? Tá vendo como é que é? Muito obrigado, meu amigo, pela aula. Dê um baile nesses jovens aí que estão em casa, obrigado, querida. Bom encontro. Tem mais casal aqui em cima, olha só esse casal aqui. Vocês estão amando, meus filhos? Tudo bem? Como é o teu nome? Nicolas. Nicolas e a? Alana. Um casal adolescente. Você tem quantos anos? 16. 16 anos de idade, você? 18. Ô, rapaz, temos um que estão maduro aqui, mas tudo bem, a minha mulher é mais velha que eu também, isso é normal, viu, Nicolas? Quem foi? Vocês estão namorando já, não? Aham. Quanto tempo vocês estão namorando? Um mês. Um mês? Aham. Já falaram eu te amo um pouco, não? Claro. Quem foi? Não? Claro, claro. Quem foi que disse eu te amo primeiro? Como é que foi? Tu não lembra, foi uma emoção tão grande que tu não lembra, né? Não, é porque a cada momento que passa, né, estressa direto. Aham. Aí, ó, estão falando aqui no jornal que eu estresso ele, tá bom então. Meu amigo. A gente não vai mais se beijar mais, tá? Eu tá aqui, ó. Nós vamos usar a primeira intriga da Espo Acre. Pega! Isso aí. Você gosta de assistir muito filme? Eu gosto. Mais ou menos. Você gosta também? Mais ou menos. Mais ou menos. Se fosse, se vocês fossem uma dupla de um filme assim, de radical, de amor, qual é o filme que você escolheria? Se fosse um casal assim? Tu quer, tu assiste filme, tem que se garantir agora. Fala aí um filme aí. Cara, é um filme de dupla? É. Pô, marido e mulher. Eu não tô lembrado não, mas eu sei que tem um que é... Que é que os dois são espiãs. Bacana. Ah, os dois espiãs demais. É o... O... Não é o nome da minha produção. É o... Will Smith lá e a... Não. Não é esse aí. Mas deixa quieto. Vamos fazer o time, hein? Você já tem um meio de relacionamento, mas já tem algum apelido carinhoso assim que você já se chama? Tipo, ô meu nhenhenzinho, ô meu amor, tem ou não tem? Ela só chama na minha abreviação do meu nome. Como é que é? De Nícolas, eu chamo de Nícolas. Ô, Nícolaszinho, meu nhenhen. Eu posso chamar ele assim, moço. Por favor, né? Vamos receber. Meu Deus do céu. Obrigado pra vocês. Bom encontro. Boa. Isso aqui vai aparecer aonde, moço? Na Cunti, o Net ao vivo tá passando na TV Rio Branco. TV Cultura, esse 8.1. E é isso aí. Tá rolando muita emoção. Mostra a arena do... Mostra a arena do espetáculo aí enquanto eu vejo a galera. Vem comigo, meu gêmeo, né? Tá acontecendo muita emoção aqui nessa noite na Espo Acre. Estamos aqui com o seu... Paulino. Seu Paulino. Seu Paulino ou seu Paulino? Seu Paulino. Nosso time, seu Paulino. Não merece. Rapaz, eu sou o seu Paulino. Tudo bem com você? Aqui é o pequeno. Aqui é a esposa. Tudo bem, esposa. Já tem uma pequenininha. Meu amigo, o tema hoje das nossas entrevistas é sobre casais. Como é que a gente consegue fazer um relacionamento duradouro nos dias de hoje? Tá tão vandalizado a questão de relacionamento. Então, diga aí um ponto aí pra pessoa melhorar, pra poder ter um relacionamento duradouro. Principalmente o respeito, né, meu irmão? No casamento e saber tolerar um ou outro, né? Outra coisa importante também é ficar calado na hora certa, né? Na hora que a mulher falar, ó... Já teve alguma raiva, assim, que ele fez tu passar, assim, no momento do namoro, casado, já, assim, que tu não esquece até hoje? Rapaz, eu acho meio difícil, ó. Acho que não. Nunca teve nenhuma raiva, assim, calma, tu tá quieta, senão... Eu, mas ele, graças a Deus, somos de... Porque ela tá na minha presença, ela nunca é... E o pequeno aqui, como é o teu nome, meu amigo? Paulo Henrique. É o Paulino e o Paulo Henrique. Quantos anos tu tem? Dez. Tu é palmeirense também, não? Flamenguista. Rapaz, esse pai tá criando o filho errado, tem que ser São Paulino! Tamo junto, abraço pra vocês, boa noite aí, viu? Sucesso, saúde pra família, pra pequena, fiquem com Deus. E é isso aí, estamos aqui na segunda noite da Expo Acre. E você que não acompanha, segue lá nas redes sociais Jonas Machado, segue a Santos Francisco, segue a Continete, segue a TV, a TV Cultura. E é isso aí, vamos voltar pro estúdio com vocês agora. Um abraço. Música... Parabéns. Música... Música...